Por que, cara? Ai, mano, que merda, véi! Minha faca vai quebrar, véi! Eu tô muito ferrado, véi! Ah, esse aí não vai conseguir entrar porque a janela é de metal, pô! O filme contém provas. Ih, ó! Ó, erva vermelha, pô, aí sim. Eu tenho que combinar ela com a verde, será? Eu vou voltar lá na mesa pra ver o nome dos malucos. Munição! Aleluia! Será que esse bicho saiu daqui? Saiu nada, né? Deixa eu voltar lá na minha mesa. Rapaz! 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 Por que que atirar na perna? Gasta menos bala, será? Neil Carlson, N, E... E a última, D. N, E, D. Beleza. N... E... D... N, E, D? Ô, louco! M... R, G, A, Fui. Nossa, véi, eu tô aflito, fi, jogando isso aqui. Carregador grande da Matilda. Vou pôr aqui, mas eu guardei a Matilda já, né, mano? Então, welcome, Leon. Nossa, que delícia de... Festinha pra mim, pô. Tô adorando. Ai, véi, o bicho vai tá aqui de novo, esse capiroto. Ô, eu gastei... Sério, eu acho que eu gastei um pente nesse cara, véi. Eu vou subir, cara. Pra você ficar de boas aí. Será que tem como pôr tábua nessa janela aqui? Eu vou pôr tábua, véi. Caguei. Isso aqui você não vai entrar, não. Ai! Ai, capeta! Ai, capeta! Será que essa bicha aqui também tá viva? Eu não sei, mano. Vai, idiota! Será que morreu? Morreu nada, né, véi? Eu ainda não entendi porque que eu tenho que atirar nas pernas, mas eu vou fazer isso aí mesmo. Acho que depois fica mais difícil dele andar, né? Morre, capeta! Morre! Nossa! Ó, ainda bem que eu... Ainda bem que eu tampei essa janela. Ih! Sai, 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 sai! Não encosta em mim, não! Sai pra lá, mano! Ah, o cara me deu o negócio. Eu tinha que pôr aquele trem em algum lugar. Essa bicha aqui tá viva, não tá? Ah, eu sabia! Vai morrer, não? Você não vai morrer, não? Por quê? Por quê, cara? Ai, mano! Que merda, véi! Eu acho que acabou minha faca. Não acabou? Não acabou nada! Demônia! Nossa senhora! Agora acabou! Agora eu gastei, mano! Nossa, tá vazando gás aqui. Se eu atirar, vai explodir, não é? Aposto que é um negócio assim, cara. O que é isso? Cofre portátil? Véi, vai ter uma combinação muito louca aqui, cara. Nada. Cartucho de espingarda. Eu não tenho espingarda. Eu não vou levar. Gostaria de ter uma espingarda, inclusive. Ai, capeta! Mano! Por que que tinha um cara me... Mano, pra quê, cara? Pra quê, cara? E será que ele tá morto mesmo? Eu não tenho faquinha mais, véi. Ah, não, véi. Nossa senhora! Instruções para o cofre portátil. Pressione o botão para acender a luz correspondente. Acenda todas para abrir o cofre. É preciso apertar os botões em uma ordem específica. Se pressionar o botão fora de ordem, todas as luzes se apagarão e será preciso recomeçar tudo nisso. É sério que eles querem que eu faça uma sequência desse tamanho? Aqui, ó. Caralho! Foi. Foi. O que que tem aqui dentro? Nossa, eu li sabonete, véi. Componente sobressalente. Algum tipo de peça pequena. O atalho, mano. Que porra é essa? Mano. Mano. Que porra é essa, véi? Mano, que lugarzinho mais sinistro, véi. Tem uma coisa aqui? Tem uma portinha? Ô, louco, cara. É porque era um museu isso aqui, né? Mano. Tem uma C4 aqui, véi. Tá, é. Eu vou explodir tudo. Pochete. Uh! Graças a Deus, mano. Graças a Deus, mano. Agora sim dá pra eu levar minha... Minha tábua. Nossa, calma aí que tá um sol tão grande aqui que eu não tô enxergando mais nada. Aê, pô. Agora sim. Ô, louco. Ó, o cara comendo o cu do outro. Eu provavelmente não consigo pular aqui, né? Ou será que eu consigo? Cara, eu preciso voltar. Como que eu volto pra lá? Ó o tanto de vagabundo aqui. Será que eu arrisco? Ai, caralho! Ai. Eu quero ir embora, véi. Não, 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 não. Desce não, desce não, desce não, desce não, desce não, desce não, desce não. Desce não. Mano, o nome disso é sacanagem, véi. Sacanagem, véi. Ah, não, cara. Como que fazem isso? Como que fazem isso comigo, pô? Mano, eu vou gastar minha munição inteira se eu for atrás desses vagabundos aí. Deixa eu ver onde que eu tô no mapa. Ô, louco, tem uma chave aqui, ó. Falou pra vocês, mano. Não, tô fora. Ih, essa chave aqui, véi. Eu não tinha visto, não? Ô, louco, mano. Eu preciso voltar lá no baú pra botar uns negócios lá, véi, que eu tô sem espaço. O que que é isso aqui? Tranca giratória. Ah, tá, é o bagulho lá que eu não sei ainda. Ô, acho que eu não vim aqui, não, véi. Eu não vim aqui, não, véi. Aqui que é a sala de armas, pô. Não é? Aqui, ó, o teclado, né? Bota o fé. Peguei uma tecla já. Então, aqui, vamos usar esta teclinha. Tá, peraí. 102, né? Aí, se eu digitar 102 aqui, será que vai? Opa, calma aí. Eu tenho um... Eu não tenho dois. Ah, agora eu tenho dois, pô. Ô, louco! Ô, louco! Entendeu? Deixa eu ver aqui onde eu tô. Ah, minhão, minhão, minhão. Calma aí, calma aí. Eu tô aqui, certo? Eu preciso voltar no saguão. Ah, eu acho que eu peguei a chave, né, véi? Acho que eu consigo sair aqui, ó. Deixa eu ver se dá mesmo. Deixa eu ver se é a mesma chave. He, 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 he. Aê, ó. Nossa, véi. Que aflição que eu fico jogando esse jogo. É onde tem coisas pra fazer. Ah, ó. Bota o fé. Aqui tem os... As paradinhas aqui, né? Cara, deixa eu ir lá no... No baú guardar uns negócios aqui, porque... Tô sem espaço. Tá, essa chave eu vou precisar, né? Será que tem como combinar esse negócio com esse aqui? Ahá! Carregador grande da Matilda. Eu não tô usando a Matilda, então eu vou armazenar. Spray. Essa ervinha aqui eu vou armazenar também. Rolo de filme deixa. Deixa essa chavinha aí. Nossa, eu vou ficar só com três slots. Tchau, 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 tchau.